Amigos aposentados e pensionistas, estamos chegando aqui com as últimas informações e boas atualizações para todos vocês que acompanham o nosso canal. O Supremo Tribunal Federal aprovou agora e os novos aposentados terão um novo aumento, o maior reajuste que a gente já acompanhou até o momento, uma notícia importantíssima e muito boa para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Olha só, a informação que foi divulgada através dos portais oficiais do governo federal é de que o Supremo Tribunal Federal anunciou recentemente a aprovação da revisão nas aposentadorias de um grupo de brasileiros. Isso significa que esse grupo, que esses indivíduos, podem ter seus benefícios reajustados, resultando em um novo aumento em suas rendas, tá? Aí eu vou falar sobre essa informação aqui, dá todos os detalhes para você que me acompanha e é importante já destacar que essa oportunidade de reajuste, ela não se aplica a todos os aposentados e pensionistas, tá? De acordo com a decisão do tribunal, o reajuste será concedido a um grupo que se aposentou antes do ano de 2008. Então, presta muita atenção, você que é aposentado ou pensionista do INSS, antes de 2008, essa informação é exclusiva e é importantíssima para você. A gente já vai começar aqui com as informações, sem muitas delongas aqui, até porque a notícia de hoje é importante, o Supremo Tribunal Federal aprovou para você que é aposentado, então antes de começar aqui com essa informação, eu já quero pedir duas coisas para você que está me acompanhando nesse momento. A primeira é que você se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para receber informações do INSS todos os dias. E a segunda coisa que eu quero pedir é que você deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. Pode participar aqui no final dessa live, eu vou escolher então quatro pessoas, vou mandar um abraço para quem estiver participando, então já aproveita para deixar o seu nome, a sua cidade, qual o benefício que você recebe, a sua participação aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Vamos começar então com essa notícia aqui muito importante, o Supremo Tribunal Federal aprovou aposentados que começaram, né, a se aposentar antes de 2008, terão salários revisados e aumentados. Então nós vamos entender o que muda no seu benefício previdenciário, quem vai ter esse aumento, né, e como esse novo processo irá acontecer. Afinal de contas, é uma aprovação nova e pegou os aposentados de surpresa, muitas pessoas nem estão sabendo desta nova revisão que vão ter em suas aposentadorias, então é muito importante você prestar muita atenção, tá? Põe na tela aí, editor. O Supremo Tribunal Federal anunciou recentemente a revisão das aposentadorias de um grupo de brasileiros, e isso significa que esses indivíduos podem ter seus benefícios reajustados, resultando em um aumento em suas rendas. É importante destacar que essa oportunidade de reajuste não se aplica a todos os aposentados ou pensionistas, olha só. De acordo com a decisão do tribunal, o reajuste será concedido aos servidores federais que se aposentaram antes de 2008. Enquanto os aposentados do INSS podem contar com reajuste anual, né, todos os anos tem reajuste em seus pagamentos, os servidores que se aposentaram antes de 2008 não tinham essa garantia. Por esse motivo, o caso foi levado aos tribunais, onde a decisão favoreceu os servidores assegurando reajuste. Então, olha só que notícia boa para quem é servidor federal aqui no Brasil. Nós temos muitos inscritos que são servidores e muitos nos cobravam até mesmo informações para esse grupo de beneficiários. Então, para a gente esclarecer aqui como é que vai funcionar, é essencial dizer como que vai ocorrer agora o reajuste dessas aposentadorias. Como eu mencionei lá no início do vídeo, os segurados têm direito a um aumento anual, né, visto aí que o governo sempre reajusta os salários aposentados e pensionistas com base na inflação. Então, todos os aposentados, todos os pensionistas têm aumento, têm reajuste anual. Não estava acontecendo isso com quem era servidor federal. O valor mínimo estabelecido, então, pela autarquia federal segue o piso nacional, enquanto outros montantes são ajustados com base na inflação. Devido à legislação que segue atualmente aqui no nosso país, os servidores federais aposentados antes de 2008 não recebiam o mesmo reajuste aplicado no regime geral da Previdência. Então, nesse contexto, o Tribunal Regional Federal assegurou a paridade para essa categoria, ou seja, classificou aí que os servidores devem ter os seus aumentos aumentados, né, conforme também aumenta o piso nacional, conforme também aumenta as aposentadorias e as pensões do INSS. Isso implica que o Poder Judiciário, então, determinou e aprovou que esses servidores públicos recebam o mesmo reajuste do RGPS, o Regime Geral da Previdência Social. No entanto, a União interpôs um recurso contra essa decisão, levando o caso ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal seguiu a mesma decisão do Tribunal, favorecendo os servidores públicos, isso é uma grande informação, uma boa notícia, e isso significa que a categoria dos servidores públicos que foram aposentados antes de 2008 terão o direito de contar com a revisão de suas aposentadorias. E essa decisão do Supremo, então, reafirma a constitucionalidade do reajuste. Agora nós vamos entender uma coisa aqui que é muito importante, tanto para você que é aposentado quanto pensionista, e principalmente você que era servidor, tá? Por que você não recebia o seu reajuste conforme os aposentados e pensionistas? Presta muita atenção que essa informação aqui explica muita coisa. Põe na tela, editor. Os servidores que se aposentaram antes de 2008 não tinham seus salários equiparados aos que ainda estavam na ativa, ou seja, não recebiam o mesmo reajuste. Além disso, eles não se enquadram no RGPS porque se aposentam pelo RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social. Com a decisão, com a recente decisão do tribunal, essa categoria assegura o seu reajuste. É relevante mencionar que a revisão da aposentadoria foi aprovada por unanimidade, ou seja, todos os ministros aprovaram, todos os ministros seguiram aí o voto do relator Dias Toffoli. Essa decisão foi motivo de grande comemoração entre os servidores aposentados antes de 2008. Então, com certeza, é uma informação muito relevante, uma informação positiva. Você que é servidor que se aposentou antes de 2008 não contava com essa revisão. Agora o Supremo Tribunal Federal aprovou, né? Essa decisão do Tribunal Regional Federal foi para o Supremo Tribunal e foi aprovado. Foi anunciado recentemente, então, que haverá revisão das aposentadorias desses servidores federais que se aposentaram antes de 2008. Uma notícia muito importante. Eu peço para que você já compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares também que fazem parte do INSS, principalmente o pessoal que é servidor aí aqui no Brasil, que é servidor aposentado desde 2008. Aliás, antes de 2008, tá bom, pessoal? Então, para encerrar aqui a nossa live, nós vamos acompanhar agora o pessoal que participou nos comentários. Eu vou escolher quatro pessoas aí que deixaram seu nome e sua cidade para mandar um abraço aqui, para agradecer a presença de todos vocês que acompanharam mais um Boletim Informativo. Um abraço de hoje, então, vai para a Marilsa Michele, aposentada do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço. Um abraço também para o Alcenir Borges de Carvalho de Floriano lá no Piauí. Um abraço para o Ribamar Ribeiro de Boa Viagem no Ceará, que está sempre acompanhando a nossa live aqui. Todos os dias eu vejo o Ribamar Ribeiro participando aqui no nosso canal. E também um abraço para a Alaide Oliveira lá do interior de Fortaleza. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado a você que acompanha a nossa live até o final. Você viu que informações importantes, informações maravilhosas e relevantes para esses servidores que não recebiam reajuste anual como os aposentados e pensionistas. E agora, através desta aprovação no Supremo Tribunal Federal, todos os anos esses servidores vão poder contar com aumento nas suas aposentadorias. Comenta aqui o que você achou da nossa live de hoje. Eu agradeço muito a sua presença e nos vemos no nosso próximo Boletim Informativo. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau.